Que tá em mim 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 Se rentas kopplat opening I put behind Can't plan For your pain That we're having Tinta nape, tampa-masiga Tinta nape, nape hati Tinta nape, nape lupa Mamãnia, tinta nape Senpai, mamãe Tinta nape, tinta nape Tinta nape, tinta nape Tinta nape, nape lupa Tinta nape, nape lupa Tinta nape, nape, tinta nape Lewatan nape, tinta nape Tinta nape, tinta nape Anak Laimi, ya di sini Tinta nape Tinta nape, tinta nape Bukan mampah apa Não há nada que eu não me importo Não há nada que eu não me importo Não há nada que eu não me importo Seja bem, seja bem, seja bem, seja bem, seja bem. Que está na frente, a paz e a paz Oh, não é assim? 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 Amém. Amém. Amém.